Um acervo ainda desconhecido do cantor e compositor Renato Russo foi encontrado no Rio de Janeiro. Quem tem as informações pra gente é a repórter Renata Loures, direto do Rio. Boa tarde, Renata. Oi, Gustavo. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esse material estava com um produtor musical e foi encontrado pela polícia durante uma busca em dois estúdios e uma casa na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por Juliano Manfredini, filho de Renato Russo. Ele alegou que os estúdios teriam ocultado as canções do pai. Renato Russo morreu há 24 anos.